Líder de convicções religiosas necomposto o si musulmano, protestante Assembleia de Deus, no budista sirê, assor o malo o presidente da República Francisco Guterres Luolo e a palácio presidencial Nicoló Lobato de Lí. Representante de convicções religiosas siramos, o suba líder resistência no político sirê, atuia diálogo nacional, no tenki qualia bem-má-lo, o si fuam bafuam, o de bela resolve impasse político, né? E convicções religiosas sirne declara que Timor-Leste ia ou na experiência na ton, nebe hakat lihusi problema hirak, nebe acontece iha passado, tambane sirafir, que impasse político, né, no dar problema kik, nebebele resolve o diálogo nacional. Iha a minha surmuta, né, importante, nebe hami, hato a minha intervenção, opinião, maka primeiro, hami, hato, precisa ter em que há o diálogo nacional. Diálogo nacional, al promove diálogo nacional, o si fuam bafuam, badiliu, badiliu, badilansa, fununa insira, odi cria unidade nacional, odi folimabamalu, odi runeebele, hakoto, situações politicas, nebe horcadão, acontecia o oitavo governo idade. Segundo, a minha opinião mostra que, Sua Excelência, Presidente da República, use a minha competência tomar, tuir, Constituição RTL Haruka, odi bele, fote decisão, ba situação nebe horcadão, acontece iha parlamento. Acontece crise, crise grave institucional, tamba, líder cira, ladun e unidade. Então, a minha opinião fala, bacoto, Timor-Leste ultrapassa, crise, me sabotei, crise fundo prolongada, crise 2099, crise 206, daquilo que a gente tende mais. Maka a minhaiki, você precisa fazer o diagnóstico profundo, superficial, ou seja, ela contém vingança política na escórdia, não desungângula, ou seja, mas também compromisso fundo, e além do povo, vamos morrer ao dia. Fundo, geral, é o dinheiro, a minhaiki, hoje, a minhaiki, hoje com a minhaiki, mas também lá, eu sou para a líder, sabe, pilar principal ser, o diálogo de Rousseffuan para falar com a vingança, o ciclo de vingança política para o governo e a instituição. Quando a decisão do presidente tinha que resolver o governo, a competência é o presidente. E se a eleição antecipar a cara, ainda não é o último recurso, mas tem que ter a lei, ter a Constituição. A lei é o presidente de Criptu, a lei é a lei e a lei é o líder. A lei é o líder da Criptu e a lei é o líder de criptu. A lei é a religião, que é o objetivo, a lei é a gente que não é o Cristo. A lei é o povo, que não é o povo. Quando a lei é o povo, 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 a lei é a lei. A lei é a lei é a lei. In paz e político nivelado, a quase tinagruar e senhora e Timor-Leste. Foi impacto para o orçamento do Estado, tinagruir um ruo nulo com montante, bilhão e ratos nem nem no resumado. La passa e a Parlamento Nacional. Lolita Cabral, Tito Livio, Giamen.